Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Pedro Souza e no vídeo de hoje vamos começar a projetar um somador de 8 bits no LogSIM pra isso vamos começar desde os níveis mais básicos começando com o meu somador a partir do meu somador construir um somador completo a partir do somador completo vamos construir um somador de 4 bits e a partir do cascateamento desses dois somadores de 4 bits vamos construir o somador de 8 bits então vamos nessa então vamos lá, estou aqui no meu LogSIM e a primeira coisa que eu vou construir é meu meio somador então vamos lá, meu meio somador tem duas entradas tem entrada que eu vou denominar de A e minha outra entrada que é minha entrada B meu meio somador, o diagrama está apresentado aí do lado então ele vai precisar de uma porta lógica XOR e vai precisar de uma porta lógica I então, nessa primeira porta lógica XOR eu passo a entrada A passo a entrada B e na saída dessa porta lógica XOR nós temos quem? o resultado da soma, no caso é o S e nessa segunda porta lógica N aqui nós temos a entrada A a entrada B e a saída dessa porta lógica N é quem? é o CO então aqui é o CO então vamos simular esse circuito só pra ver se ele está funcionando então, aí do lado está a tabela da verdade vamos verificar condição por condição A igual a 0 e B igual a 0 resulta na soma S igual a 0 e não tem transporte então CO vai ser igual a 0 0, 1 o resultado dessa soma é 1 por isso que S é igual a 1 e não gera transporte então CO vale 0 A igual a 1, B igual a 0 o resultado dessa operação de soma é S igual a 1 e não gera transporte então CO vai ser igual a 0 e quando as duas entradas são iguais a 1 o que vai acontecer? o resultado dessa operação de soma é igual a 0 já que 1 mais 1 é 0 e gera 1 vai 1 nesse caso então minha saída CO é igual a 1 veja que meu circuito está funcionando perfeitamente de fato esse circuito que está aqui no logisim ele é um meio somador muito bem como é que a partir do meio somador eu consigo construir um somador completo professor poderia simplesmente copiar o circuito fazer as ligações poderia mas no logisim existe uma ferramenta que a gente chama de sub-circuito o que é um sub-circuito? é eu pegar um circuito como esse aqui no meu somador e criar uma caixinha ou seja, um novo componente que dentro dessa caixinha tem este circuito aí do meu somador como é que eu faço isso? é bem simples eu clico em qualquer região aqui da minha área de trabalho e aqui no menu de propriedades na barra de propriedades vai ter uma opção chamada nome de circuito o que eu vou fazer é colocar o nome do meu circuito neste caso aqui é o meu somador eu vou colocar o nome em inglês Ralph Adder e aperto ok então a partir de agora o nome do meu circuito se chama Ralph Adder como é que eu sei isso? analisando lá na barra de títulos ó tá vendo a opção? aqui é escrito Ralph Adder muito bem professor como é que eu utilizo agora esse meu somador para construir um somador completo? neste caso eu vou ter que criar um novo circuito como é que eu faço isso? vou aqui onde tem escrito sem título clico com o botão direito e seleciono a opção acrescentar circuito aqui ele vai perguntar o nome do meu circuito no caso eu vou construir um somador completo então coloco o nome do somador completo no caso eu vou colocar em inglês o Adder e aperto ok veja que agora o LogSIM abre uma nova tela de circuito para eu desenhar meu circuito se eu quiser voltar ao circuito anterior basta eu vir aqui no navegador e clicar duas vezes no nome do circuito por exemplo se eu quiser voltar para o Ralph Adder é só eu clicar duas vezes no Ralph Adder então por exemplo se eu quiser voltar para o Full Adder basta eu vir aqui no Full Adder e dar dois cliques veja que quando dá dois cliques eu volto para o meu Full Adder para o meu somador completo muito bem então como é que agora eu vou usar meu meio somador meu Ralph Adder para construir meu Full Adder é muito simples se você só der um clique em cima do circuito por exemplo aqui em Ralph Adder veja que quando você posiciona seu mouse na área de trabalho aparece um quadrado o que é esse quadrado? é justamente a caixinha preta que corresponde ao meu Ralph Adder então quando eu adiciono aqui a minha área de trabalho aqui dentro dessa caixinha tem o meu Ralph Adder meu meio somador os pontinhos azuis indicam as entradas e os pontinhos verdes indicam as saídas quando eu posiciono o cursor em cima da respectiva entrada vai aparecer na descrição o nome daquela entrada por exemplo essa aqui é a entrada A e essa aqui é a minha entrada B a mesma coisa eu posso fazer para a minha saída quando eu posiciono aqui em cima aparece o valor da minha saída no caso essa aqui é S e no caso isso aqui é CO e eu posso adicionar quantos Ralph Adder eu quiser no caso para eu construir meu somador completo meu Full Adder a partir do Ralph Adder eu vou precisar de dois Ralph Adder então eu vou adicionar outro Ralph Adder como é que eu faço isso? clico uma vez em cima lá do meu Ralph Adder e coloco outro Ralph Adder aqui no meu diagrama de circuito no caso aqui eu vou selecionar todos e baixar só para facilitar a diagramação além desses dois componentes eu vou precisar de uma porta lógica ou então vou aqui em portas e seleciono uma porta lógica ou muito bem como é meu somador completo? meu somador completo ele vai ter as entradas três entradas que no caso é A B e C e C e duas saídas que no caso é S e C então vamos fazer a interligação desses componentes sempre lembrando que essa caixinha aqui é um meio somador essa outra caixinha é um meio somador e evidentemente que isso aqui é uma porta lógica U então está aí do lado o diagrama referente como construir um somador completo usando dois meios somadores e uma porta lógica U então vou desenhar o diagrama de circuito para facilitar eu vou botar CI aqui em cima porque é assim como que está no diagrama então analisando no meu diagrama esse primeiro meio somador aqui a entrada A vai ser a entrada A do meu somador completo a entrada B que está aqui vai ser a entrada B do meu somador completo a saída CO que ela está aqui vai ser ligada numa porta lógica U e a saída S vai ligar na entrada B que é essa daqui do meu outro meio somador a entrada CI liga na entrada A do meio segundo meio somador a saída CO que é essa daqui vai ser ligada na porta lógica U e a saída S que é essa daqui vai ser ligada na saída S do meu somador completo e por fim a saída dessa porta lógica U vai ser ligada na saída CO do meu somador completo vamos agora simular para ver se está funcionando correto então vamos colocar sendo lembrando que é A B CI como está apresentado aí na tabela da verdade então para a condição 0, 0, 0 a minha saída S é 0 minha saída CO é 0 para a condição 0, 0, 1 sempre lembro pelo amor de Deus CI está aqui em cima mas na tabela da verdade ele é o bit menos significativo a saída S é 1 minha saída CO é 0 para a condição 0, 1, 0 minha saída S é 1 minha saída CO é 0 e para a condição 0, 1, 1 a minha saída S é 0 minha saída CO é 1 até agora o funcionamento do circuito está perfeito vamos agora para a condição 1, 0, 0 nesse caso a minha saída S é 1 minha saída CO é 0 condição de entrada 1, 0, 1 minha saída S é 0 minha saída CO é 1 para a condição 1, 1, 0 a minha saída S é 0 minha saída CO é 1 e para a condição em que todas as entradas são 1 a saída S é 1 e minha saída CO é 1 também verifique que esse circuito aqui está implementando justamente a tabela da verdade de um somador completo então esse circuito de fato é um somador completo muito bem vamos agora construir um somador de 4 bits utilizando esses somadores completos o que eu faço nesse caso adiciono um novo circuito para adicionar um novo circuito clico aqui com o botão direito onde está escrito sem título e seleciono a opção acrescentar circuito aqui na janela que aparecer eu vou digitar o nome do meu circuito eu vou chamar ele de AD4B que quer dizer AD3 somador de 4 bits e apertar ok bem no meu somador de 4 bits eu vou ter que usar meus somadores completos criados anteriormente então para usar meu somador completo criado anteriormente o que eu faço dou um clique em cima lá do meu somador completo no caso aqui full AD3 e coloco ele aqui no meu diagrama de circuito no caso eu vou precisar de 4 desses somadores completo então coloco o primeiro o segundo o terceiro e o quarto muito bem vamos colocar agora as entradas no caso eu vou colocar minha entrada que eu vou chamar aqui de A0 e essa aqui de 0 essa outra entrada que eu vou chamar de A1 e essa outra entrada que eu vou chamar de B1 essa outra entrada que eu vou chamar de A2 e essa de B2 essa que eu vou chamar de A3 e essa que eu vou chamar de B3 além disso, sempre se lembre que eu tenho o C0 que é o meu query 1, e como saída eu tenho quem? S0 S1 S2 S3 e o último de transporte que eu estou chamando de C4, então vamos fazer a ligação o diagrama de interligação também está aí aparecendo no vídeo, então nesse primeiro somado completo minha entrada CI que é essa aqui de cima, eu ligo em C0 minha entrada A eu ligo em A0 e minha entrada B, que é essa daqui eu ligo em B0 minha saída S que é essa daqui, eu ligo em S0 e a minha saída CO eu vou ligar onde? eu vou ligar no CI do próximo somador completo então a saída CO está aqui a entrada CI do próximo somador completo é essa daqui então eu vou fazer esta ligação aqui nesse segundo somador completo aqui CI já está ligado A eu ligo em A1 B eu ligo em B1 a minha saída S que é essa daqui eu vou ligar em S1 e a minha saída CO eu vou ligar na minha entrada CI do meu próximo somador completo que é essa daqui então eu vou fazer a ligação dessa saída aqui com essa entrada aqui nesse somador completo aqui minha entrada CI já está ligada minha entrada A eu ligo em A2 minha entrada B eu ligo em B2 minha saída S que é essa daqui eu ligo em S2 e minha saída CO que é essa daqui apareça aqui ó CO eu vou ligar no CI do próximo somador completo que é essa entrada aqui e por fim para esse último somador completo o CI já está ligado o A que é essa entrada aqui eu ligo no A3 o B que é essa entrada aqui eu ligo no B3 o S que é essa saída aqui eu ligo no S3 e o CO eu ligo no C4 então esse circuito aqui é o meu somador de 4 bits vamos agora simular como é que eu simulo esse circuito simples coloco dois números para somar e verifico se o resultado da soma está correto então vamos supor que eu queira somar 3 com 6 eu vou colocar 3 no número A e 6 no número B então 3 é 0011 então o bit A1 e o bit A0 do meu número A eles valem 1 e os bits A3 e A2 eles valem 0 6 é 0 1 1 0 então no caso o bit 2 e o bit 1 do meu número B valem 1 e o bit 3 e o bit 0 valem 0 então coloco o bit 2 e o bit 1 em 1 o resultado da soma de 6 com 3 vai dar quanto? vai dar 9 9 é quem? 1 0 0 1 nesse caso o bit S3 e o bit S0 de S vão valer 1 e o bit S2 e o bit S1 de S vão valer 0 no caso se a gente analisar o que está aparecendo aqui no log sim está coerente com a teoria vamos fazer agora outra soma vamos supor que eu queira somar 9 com 7 no caso 9 eu vou colocar em A e 7 eu vou colocar em B 9 é 1 0 0 1 ou seja A3 vai estar em 1 A0 vai estar em 1 e 7 é 0 1 1 1 então B3 vai estar em 0 B2 B1 e B0 vai estar em 1 quanto é o resultado de 9 mais 7 9 9 mais 7 vai dar 16 todavia se você analisar os bits referentes a S3 S2 S1 e S0 que são os bits referentes ao resultado da soma você vai ver que o resultado está dando 0 professor então nosso circuito está somando errado não pelo contrário ele está funcionando perfeitamente por que veja que isso aqui é um somador de 4 bits então tanto as entradas como as saídas elas tem 4 bits só que com 4 bits o maior número que eu consigo representar é 15 como o resultado da operação dá 16 eu não consigo representar o resultado dessa operação com 4 bits isso é o que a gente chama overflow aritmético a gente já estudou já definiu que é o overflow aritmético lá no início da disciplina então quando tem overflow aritmético o resultado dessa operação ele é incorreto então ele deve ser desconsiderado só que observe bem o que está acontecendo aí com o meu bit C4 veja que nesse caso o C4 ele vale 1 ele vale 1 porque de fato quando você faz a soma você vai ver que o último bit de transporte ele vale 1 nesse caso só que especificamente em circuitos digitais quando esse último bit de transporte ele vale 1 quer dizer que o resultado da minha operação de soma resultou em um overflow aritmético logo esse último bit de transporte esse último bit de vai 1 ele vai indicar o que? vai indicar o overflow aritmético na operação de soma vale a pena dizer o seguinte é só na operação de soma de números positivos então quando eu estou somando dois números positivos esse bit aqui C4 de saída vai dizer se houve ou não overflow aritmético na operação de soma num computador esse bit C4 ele pode ser lido pelo programador e caso ele vá lá 1 quer dizer que o resultado da operação de soma lá na lógica aritmética está incorreto então deve ser desconsiderado pelo programador é por isso que é importante a gente ter essa saída C4 muito bem então esse aqui é o nosso somador de 4 bits usando o somador completo vamos agora criar nosso somador de 8 bits só que nesse caso ao invés de usar 8 somadores completos eu vou fazer o cascateamento de 2 somadores de 4 bits então vou criar um novo circuito clica aqui com o botão direito em sem título acrescentar circuito e aqui no nome do circuito eu coloco adder8b vou colocar minúsculo adder8b que é somador 8b quer dizer que é 8 bits aperto ok e crio um novo circuito no caso eu vou utilizar dois somadores de 4 bits então clico uma vez em cima do meu somador de 4 bits que no caso aqui é adder4b e coloco aqui para dentro do diagrama de circuito e vou pegar outro somador de 4 bits também e colocar aqui no diagrama de circuito vamos colocar aqui as entradas e saídas vou colocar aqui minhas entradas e eu volto já então muito bem já voltamos aqui adicionando todas as entradas e todas as saídas no caso meu somador é de 8 bits então minha entrada A tem 8 bits minha entrada B tem 8 bits também a saída S também tem 8 bits e sempre lembrando que eu tenho o carry 1 e o último transporte então vamos fazer essa ligação esse aqui é um somador de 4 bits e esse aqui é um somador de 4 bits vamos ver essa entrada aqui é AC0 então C0 eu ligo no carry 1 essa entrada aqui é o A0 o A0 desse somador de 4 bits aqui eu ligo no A0 esse aqui é quem B0 então B0 desse somador de 4 bits eu ligo no B0 esse aqui é o A1 então A1 eu ligo com A1 esse aqui é o B1 esse aqui é minha entrada A2 esse aqui é minha entrada B2 aqui eu ligo no B2 também esse aqui é minha entrada A3 que eu ligo no A3 e o B3 que eu ligo no B3 essa aqui é a minha saída S0 que eu ligo no resultado S0 da soma esse aqui é o S1 que eu ligo no resultado S1 da soma esse aqui é o S2 que eu ligo no S2 da soma e esse aqui é o S3 que eu ligo no S3 da soma esse aqui é o meu C4 o meu C4 eu vou ligar onde? eu vou ligar aqui no care-in do meu próximo somador de 4 bits o meu care-in do meu próximo somador de 4 bits é essa entrada aqui então eu faço essa ligação daqui pra cá vamos agora pro somador de 4 bits que vai somar os bits mais significativos então o A0 desse somador aqui eu vou ligar no A4 e o B0 eu vou ligar no B4 o A1 eu vou ligar no A5 e o B1 eu vou ligar no B5 o A2 eu vou ligar no A6 e o B2 eu vou ligar no B6 o A3 eu vou ligar no A7 e o B3 eu vou ligar no B7 e as saídas agora o S0 eu ligo no S4 o S1 que é esse aqui eu ligo no S5 S2 aqui eu ligo no S6 e esse aqui é o S3 eu ligo no S7 e por fim o último bit de transporte que é o C4 desse somador completo eu ligo no último bit de transporte do próprio somador de 8 bits que no caso é C8 então essa associação aqui é o nosso somador de 8 bits então vamos realizar uma soma de teste vamos realizar a soma de 27 com 35 então convertendo 27 décimal por binário nós temos que 27 é 0001 1011 e convertendo 35 décimal por binário nós temos que ele vale 0010 0011 então neste caso eu vou colocar 27 no A no meu número A então A7 vale 0 A6 vale 0 A5 vale 0 A4 vale 1 A3 vale 1 A2 vale 0 A1 vale 1 e A0 vale 1 e 35 eu vou colocar no meu número B então B7 vale 0 B6 vale 0 B5 vale 1 B4 vale 0 B3 vale 0 B2 vale 0 B1 vale 1 e B0 vale 1 então o resultado dessa operação analisando por S é igual a quanto? 00111110 que quando convertido para decimal resulta em quanto? 62 que é justamente o resultado da operação de 27 mais 35 veja também uma propriedade em relação ao querying que a gente também citou lá nas aulas passadas quando o querying ele é 1 eu faço o resultado da operação A mais B mais 1 então vamos fazer isso aqui vamos colocar o querying em 1 quando eu coloco o querying em 1 o resultado da minha soma é 001111111 que é justamente 63 que é o resultado da operação 27 mais 35 mais 1 ou seja A mais B mais 1 então pessoal nessa aula nós construímos esse somador de 8 bits desde o início começamos pelo nosso Ralf-Ader a partir do Ralf-Ader construímos o Full-Ader a partir do Full-Ader nós construímos um somador de 4 bits a partir do somador de 4 bits nós construímos um somador de 8 e poderíamos ter continuado construindo o somador 16 32 e assim por diante este conceito de você utilizar um bloco menor para construir um bloco maior é um conceito que a gente chama de hierarquia ou seja blocos mais simples é o que compõe blocos mais complexos veja também que quando eu estou construindo meu somador de 8 bits eu estou utilizando caixinhas pretas para representar meu somador de 4 bits aqui dentro do meu somador de 4 bits efetivamente eu não sei o que tem eu só sei que ele faz a soma de 4 bits esse conceito de você construir blocos mais complexos a partir de menos complexos e quando você está usando os blocos menos complexos você não quer saber o que tem dentro você só quer saber o que ele faz a gente chama de abstração os conceitos de hierarquia e de abstração são extremamente importantes em sistemas digitais pois em sistemas digitais nós vamos fazer justamente isso construir blocos mais complexos utilizando blocos mais simples então pessoal por hoje nós ficamos aqui na próxima aula nós vamos ver os subtradores ou seja circuitos que fazem a operação de subtração então espero que todos fiquem bem e até a próxima a próxima aula